Se liga o medo, mora com muita odial E quando eu chego com a minha esposa É só sobrar um desbouro que alegra o meu coração Nesta cidade eu tenho grande orgulho Ouvindo o barulho da movimentação Naquela plateia eu vejo e fico ouvindo Carro descendo e subindo o povo em sua função E naquela serra eu vejo o seu leão lá Lindas cachoeiras descendo no sol Pelo paraíso e no seu vento forte O mundo de leste ao erro soprou no vegetação Aqui tem tantas coisas velhas Do tempo dos espéritos, velhos de escravidão As velhas igrejas que foram construídas Servirão de relíquias pra nova geração A nossa cidade é histórica É por isso que eu gosto Tem de ter preservação É atraente os seus pontos turísticos Eu vejo e acho bonito Seus velhos casarão O que me atrai é a dor da catedral E o cinto dando o sinal no início das orações Certeza que o padre está dentro Que sua latina só celebra a doutrina Pra aquela gente que tem a fé no coração Eu não sei desse mundão Mas quando chega no meio de abril Que o vento frio me sinto uma grande emoção Se eu olho pra o rumo de natividade Aquela serra azulada eu sinto uma comoção Vejo aquelas velhas todas e branquiceiras Pelo espaço em sua corporação E aquelas árvores ficam todas molhadas Daquela neblina que cai lento no chão Então tem hora que eu não aguento Chega aquele momento Eu sigo sua direção Nesta cidade eu tenho minha residência Que eu comprei há muito tempo E tenho estimação Ali também tenho minha família completa Tem meus filhos e meus netos Bora com muita união E quando eu chego com a minha esposa É só sombra de novo Que alegra o meu coração Nesta cidade eu tenho grande orgulho Ouvindo o barulho da movimentação Naquela noite eu tenho grande orgulho